Boa noite, boa noite. O meu nome é Ana e eu sei que a maior parte dos vídeos que eu faço tem sido em inglês, mas há muita desinformação em Portugal e especialmente hoje estive a ler o Express Online e certas notícias do Jornal de Notícias e há muitas mentiras sobre o conflito em Israel e muita propaganda a ser espalhada pela esquerda em relação a Israel. Por esse motivo resolvi inaugurar uma rúbrica no meu canal de YouTube que pretende esclarecer todas as dúvidas que possam ter e se tiverem perguntas, por favor, perguntem. Não custa nada responder sobre a desinformação que está a ser espalhada pelos médias internacionais em relação a Israel, sobretudo pelos escardistas que defendem terroristas e atacam Israel por se defender de ataques terroristas. Portanto, neste momento, esta é uma rúbrica nova que vou iniciar. Os primeiros artigos serão documentário, os primeiros blocos serão documentário a certos artigos e certas mentiras. Poderei, eventualmente, contar a história completa de Israel e por que razão acontece esta situação agora em Gaza e na Palestina e depois, mais tarde, irei iniciar outras rúbricas de esclarecimento. Mas, neste momento, o mais urgente é desmentir toda a propaganda de esquerda que está a ser, a invadir os nossos jornais. Mesmo canais de confiança ou mais fiáveis, mais, digamos, imparciais, estão a ser bombardeados com propaganda de esquerda porque grande parte das notícias que temos de Israel vêm do estrangeiro, há muita manipulação, há muitas mentiras e, portanto, esta nova rúbrica pretende desmistificar todas as mentiras que nos vêm contar de Israel. Portanto, é isto para este vídeo. Já de seguida vou falar de um artigo de uma certa menina de esquerda que pensa que percebe política, mas, enquanto defende a Venezuela e um sistema marxista que está a causar miséria, vai contra Israel por se defender. Defende pena de morte, defende aborto e o assassinato de crianças inocentes, mas defende o direito da vida de terroristas. Portanto, vejamos as prioridades da esquerda portuguesa. Portanto, é isto por este vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Bye!